Olá amigos, tudo bem? Promessa e Dívida, tinha prometido para você que acompanhou a live, para você que mandou e-mail, para você que gosta de vinho, fazer uma aula especial sobre o Barolo, é isso que nós vamos ter, uma aula especial feita exclusivamente para vocês sobre o Barolo, explicando um pouquinho mais, adentrando um pouquinho mais a tipicidade desse vinho, explicando um pouquinho mais sobre a região, etc, e vou pedir, vou ter o auxílio inclusive de gente importante nessa aula, vocês vão ver, não saia daí porque você vai se gostar com certeza, e tenho mais uma boa notícia para você, está saindo, e é para já, está saindo um curso super interessante para quem gosta de vinho, um curso totalmente online, para você fazer na comodidade de sua casa, ou enfim, quando você quiser, porque é online, portanto não precisa ir no local, e nem bater ponto, e nem assinar a lista de frequência, então, essa aqui é uma novidade que eu tenho para você, mas ainda não está pronta, está já, já, por enquanto, fique com a aula sobre o Barolo, divirta-se, e um abraço! Tchau! 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 Barolo, todos esses que estão embaixo da onde eu estou nesse momento são exatamente videiras de nebiolo da Barolo. Bom, gente, tudo bem? Então estamos aqui, a nossa aula sobre o Barolo vai já começar, mas antes de darmos uma olhada ao Barolo, vamos dar uma olhada ao Piemonte como um todo. O Piemonte é a região onde está situada a produção do Barolo. O Piemonte, essa região que vocês podem notar, fica lá em cima, no noroeste da Itália. Agora, preciso explicar uma coisa primeiro, a Itália, a diferença do Brasil, não é uma república federativa. Então quando a gente fala de região na Itália, está falando de unidade administrativa, propriamente dita. Aqui no Brasil, região tem um significado amplo, mas não é um significado administrativo. Aqui nós temos estados, aqui nós temos municípios, etc. Na Itália existem as regiões, portanto quando a gente fala de região Piemonte, é uma região administrativa mesmo, com o seu próprio governador, etc. Então esse é o Piemonte, como vocês podem notar, a região do Piemonte é fronterista, é uma região de fronteira, ela faz fronteira a oeste com a França, depois ao norte faz divisa com o Vale da Ostra, que é uma pequenininha região italiana, e aqui em cima nós temos a Suíça. Embaixo tem a Ligúria, que é uma fatia bem fininha de terra que separa o Piemonte do Mar Mediterrâneo. Praticamente todas essas divisas, todas essas fronteiras são montanhosas. O Piemonte é uma região montanhosa com muitas colinas, e é nas colinas que nasce o nosso vinho. Aqui são algumas fotos que vocês podem notar, essa daqui é uma típica paisagem piemontesa, vocês podem notar que tem um rio descendo, as montanhas, que então nessa foto ainda é a nevada. O Piemonte é terra de cidades antigas, de vilarejo muito antigo, aqui estamos falando do século XV, século XVI, então vocês poderão ver até algumas fotos típicas da região. E aqui nós temos o castelo de Barolo, que fica encaixado dentro da região de Lange. Lange é essa área aqui embaixo. Lange é plural. Então, se a gente quiser traduzir para o português a palavra Lange, nós falamos de Langas. Lange, Langas. Lange é o plural. Então, essa região, como vocês podem notar, compreende bastante denominações de origem diferenciadas, sendo as mais importantes, claramente, no sentido de renome internacional, Barolo e Barbaresco. São as duas regiões mais importantes. Em 2014, a região de Lange, Langas, enfim, foi tombada pela Unesco. Foi tombada pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Portanto, não só os vinhedos, propriamente dito, tombado, mas também o que diz respeito ao trabalho do homem, ou seja, os vinhedos também. Assim, basicamente incluindo tanto o trabalho do homem, como também a beleza nas naturais, a geografia privilegiada, etc. Essa é a região de Langas, numa foto panorâmica. Vocês podem notar que são vinhedos. Talvez vocês não saibam, mas essas manchas aqui, esses bosques aqui, são avelã. No Piemonte, nessa região aqui, na região de Langas, tem duas grandes riquezas. Uma é o vinho. A outra são as avelã. Você sabe que é de Alba, dentro da região de Lange, que fica a Ferreiro. A Ferreiro da Nutella, sabe? E as avelã são essas daqui. Então, nós estamos falando de, realmente, uma área muito valiosa. Aqui nós temos as colinas bem mais nítidas, bem mais fáceis de identificar. Esse é o Rio Tânaro. Em sua margem direita, ficam as regiões, os vinhedos de Barolo e de Barbaresco. Em sua margem esquerda, ficam os vinhedos de Roeiro, que é uma outra região em que se trabalha também o Nebiolo. E esses são vinhedos de Nebiolo, da Barolo, num dos cru da região. Os cru, nós, é um conceito que vamos ver mais tarde, daqui a pouco, mas, enfim, de qualquer maneira, para vocês terem mais uma panorâmica. Vocês podem notar que, até agora, nós vimos colinas, várias colinas, bastante declives. Não são colinas impérvia, não são colinas muito íngreme, mas são na sucessão constante de colinas. Na Itália se diz que o vinho bom se faz no Morro, vinho de Planície não é bom, vinho de Morro é que é o melhor. É uma, acredite. E é nessas colinas que se faz o Nebiolo, que podemos defini-lo como a casta mais importante do Piemonte. Não a mais plantada, porque cobre mais ou menos 3% da área vitícola do Piemonte, o Nebiolo. Só 3% não é muita coisa. Porém, diante do que é em termos de importância, em termos de valor, claramente, significa muito. Esse é um vinhedo de Nebiolo, da Barolo. Aqui estamos em Lamora. É um vinhedo da vinícola Gianni Gagliardo. Essas daqui são as plantas, que vocês podem notar, as videiras. Essas daqui, no caso, são vinhedos de uma boa idade. Já são plantas que devem ter mais ou menos uns 30 anos, na média, indo uma pela outra, pela grossura do tronco. A poda dessas plantas, dessas videiras, é em Guiô. Nós veremos isso em um pouco mais de detalhe mais à frente. Vocês podem notar que existe, basicamente, uma série de outras presenças vegetais. Vocês veem que aqui tem um pouco de grama, de flores, de gramada, etc. Parece, até à primeira vista, que dá uma ideia de descuidado. Por que não passou, não cortou essa grama, não ficou uma coisa bem mais bonita, já que, afinal de contas, se trata de Nebiolo, já que, afinal de contas, estamos no Barolo, que custa um absurdo. Cada garafa, será que o cara não tinha condições de passar uma máquina para cortar o mato, para deixar ele rente? Na verdade, isso aqui se trata de uma técnica. Vocês podem notar aqui, também, nessa outra foto, que o mato ainda está mais alto. O que isso significa? Você, dessa forma, você ajuda o meio ambiente a manter o seu equilíbrio. Você não vai precisar utilizar muito pesticida ou muito inseticida para matar eventuais pragas, etc. Porque, mantendo esse seu meio ambiente, você cria um círculo virtuoso em que a praga é atacada pelo próprio predador natural que vive aqui no meio desse matinho que vocês podem notar entre uma planta e outra, entre uma fileira e outra, entre uma videira e outra. Então, ali, basicamente, é proposital. Aos olhos, eu acredito, concordo que não seja tão bonito, mas há seus motivos que são bem mais importantes que o fator estético. Bom, senhores, agora eu quero convidar você para ir comigo aqui no Barolo fazer um passeio lá dentro do vinhedo. Venha! Olá, amigo! Tudo bem? Então, pronto. Deixa aqui sentar um minutinho pra descansar um pouco. Pronto. É porque os vinhedos aqui em Barolo, eles são todos em subidas, são todos em costas. Olha que encosta que eu tenho as minhas costas aqui. Olha o que eu tenho aqui atrás de mim. Olha, tá vendo? Então, isso aqui tudo é uma colina. E subir isso aqui cansa. Por isso que eu tô aqui sentado um minuto. Mas eu trouxe aqui você só pra explicar como é que funciona. Então, essa aqui, as minhas costas, é uma casta, é um nebiolo da Barolo, ok? Isso aqui é uma videira de nebiolo. Vocês estão verificando, é essa daqui, uma videira bastante antiga, que tem uma boa idade. Esse é um nebiolo da Barolo com pó de guio. Guio significa que praticamente, aqui está a videira, ok? Esses são os galhos da videira. E os galhos da videira é no galho que é a videira, nesse pequeno galho que a videira vai dar seus frutos. Quer ver o fruto? O futuro cacho? O futuro cacho está aqui. Aqui pra você. Esse é o futuro cacho. Esse é o futuro cacho de uro. Aqui temos mais. Agora estamos num mês em que a videira ainda floresce. Acabou de florescer. É um momento que a videira é muito delicada. Porque um frio exagerado pode matar tudo isso aqui que você tá vendo. Esse é, portanto, o nebiolo da Barolo. Essa é a condução e a espaldeira pó de guio. E esse é o solo. Olha aqui o solo. O famoso solo de Barolo. O solo da região é um solo de argilas, de argilas calcárias, marnas calcárias. O que é que significa marnas calcárias? Significa que esse solo é estratificado. É um solo que se depositou ao longo das eras geológicas e que fez com que praticamente o Barolo adquirisse tanta importância. O nebiolo aqui, ele consegue desenvolver tantas propriedades e tanta diferença, tantos sabores diferentes porque o solo é muito estratificado. Então, no local onde eu estou agora, que é muito próximo da cidade de Barolo, nós temos um tipo de vinho. Aqui na fileira ao lado, o solo, a composição do solo já muda porque como é estratificado, então existem outras características no solo aqui ao lado e, portanto, o vinho é diferente. Isso faz com que a grande diversidade do Barolo torne interessante esse tipo de vinho. Quando eu falei pra você em colinas carpadas, olha o que é que eu tenho às costas. Isso aqui sobe, isso aqui é difícil de subir, isso aqui não é fácil. E as minhas costas atrás de mim tem a cidade, a cidade de Barolo. Vocês estão vendo? Lá embaixo tem o castelo, o castelo de Barolo, muito interessante, muito bonito. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, como essa região é interessante, como essa região é bonita, como essa região é um patrimônio da humanidade, inclusive tombada pelo Unesco, os vinhedos de Barolo são tombados pelo Unesco. A região de Langa, Barolo e Barbaresco, inclusive. E essa região é realmente muito interessante. Vocês veem que o agricultor mantém, aqui no meio, você vê, essas são, é grama. Isso aqui é mato. Mas o mato, por que o mato? Por que não corta o mato? Por que não faz uma limpeza? Por que? Porque isso é importante. Por que isso é importante? Porque se você mantém o mato assim, do mesmo jeito que ele está, original, ele praticamente vai dar vida aos predadores locais, à fauna local, a um micro-organismo, a um meio ambiente que vai favorecer a diminuição das pragas sem utilização de herbicidas, sem utilização de química, que é o grande problema, naturalmente, de todo e qualquer produtor, porque todo mundo aqui quer ser orgânico, todo mundo quer ser biológico. Então, quanto mais próximo, para se chegar mais próximo do biológico, você precisa diminuir os herbicidas de síntese e todos os outros fungicida, química, etc. E aqui mais um exemplo, olha como é, essa é o solo daqui, é o solo de barulho, argila, argila clara, argila branca, argila calcária, alto tacho de calcário, isso que dá aquela estrutura ao vinho, dá aquele tarninho, dá aquela potência e aquela elegância, aquele vinhos longo. É por aqui que eu terminei, agradeço pela atenção e daqui a pouco a gente conversa mais. Até logo, minha gente, obrigado. E aí, gostaram do passeio? Gostaram da voltinha que demos lá no Moro, próximo da cidade de Barolo? Bonito, né? Muito bonito. O som está um pouco baixo porque claramente era no ar livre e na época não tinha microfone. Mas vamos lá. Então, nós vamos agora para dentro da região do Barolo. O Barolo, ele é produzido numa região, essa que está marcada aqui, que inclui 11 municípios na margem direita do Rio Tânaro. Esses 11 municípios são Barolo, que é o principal, que deu nome ao vinho. Na verdade, até a marquesa Faletti de Barolo resolver que aquele vinho tão bom que eles tinham desenvolvido por lá deveria adotar o nome da propriedade dela, do castelo dela, até então era simplesmente conhecido como Nebiolo, Nibiolo, Nibiolo de Langa, etc. Dali para frente, 1840, alguma coisa assim, foi o que começou a se chamar Barolo, pegando o nome da própria cidade. Além do município de Barolo, nós temos La Mora, que é a área mais extensa. Nós temos Castiglione Faletto, que é um município muito pequeno, uma cidadezinha muito pequena. La Mora é muito bonito, turístico também. Tanto Barolo como La Mora são duas cidadezinhas turísticas. Vá visitar que vai gostar. Depois temos Monforte da Alba, muito pequenininho, Serra Lunga da Alba, nessa área aqui, onde fica a Fontana Freda, que é a maior vinícola da região do Barolo, a maior vinícola com terreno, o maior proprietário de terra da região do Barolo. Existem vinícolas ali que são engarafadores, que compram uva de terceiro, etc., e elas produzem mais do que a própria Fontana Freda. Mas em termos de produtores e donos de terra, o maior é Fontana Freda, que por sinal já pertenceu na antiguidade ao rei do Piemonte, a Casa Savoia. Então é por esse motivo que é uma propriedade maior. Hoje em dia, não tem nada a ver. Hoje em dia, a Fontana Freda pertence a Oscar Farinetti, que é conhecido até pela Itali, é mais conhecido pela Itali, a famosa loja de comidas, etc., italiana, típicas italianas, que inclusive tem em São Paulo também, e ele é proprietário também da Fontana Freda. Vamos em frente, deixamos Serralunga d'Alba, vamos para Novello, Novello é realmente muito pequeno, está aqui embaixo. Verduno, aqui, esses são os pequenininhos municípios mesmo, Novello é pequeno, Verduno é um pequeno município, Grinzana e Cavour, muito interessante, aqui também tem um castelo que vale a pena visitar, também tombado pela Unesco. Diano d'Alba, que apenas uma parte da área rural da cidade é dentro da área de Barolo, depois tem Querasco e Irode, Querasco e Irode são realmente, aqui Irode é uma fração bem pequenininha e Querasco também muito pequenininho, mas estão dentro da região também. Vamos em frente. O território da região é de tipo calcário, o solo das colinas é tipo calcário, de origem glacial. Na verdade é uma situação tão, tão recente do ponto de vista geológico, a região de Langa, que se você cavar na região de Langa, se você cavar para fazer qualquer coisa, para plantar uma videira ou mesmo que seja para uma escavação de qualquer jeito, a pouco centímetro, 30, 40, 50 centímetros, meio metro, metro de profundidade, você vai encontrar concha, antigamente era um oceano, depois as águas se retiraram, veio a era do gelo, aquela coisa toda e formou-se essa área específica com esse solo calcário muito estratificado, muito diferenciado, que dá riqueza ao Barolo. É um clima bastante seco, tem chuva, porém a chuva é localizada, chove na primavera, que é bom que chova, chove às vezes no inverno, no verão, que é o período crítico quando não é para chover, porque a uva tem que crescer, tem que amadurecer no seco, vamos dizer assim, sem muita água, mas sim bebendo a água do subsolo para fortalecer e enriquecer a qualidade da fruta, então no verão não chove, a não ser que haja algum temporal onde pode ser perigoso, porque pode chover granizo, mas isso é pontual, e isso ajuda, naturalmente, esse tipo de clima ajuda a concentrar os açúcares, é amadurecer. Nebiolo é a casta que se trabalha 100%, subvariedade Lampia, Miquet e Rosé, mas não precisa se preocupar, Rosé é o nome, não é vinho Rosé, não tem nada a ver. Envelhecimento mínimo, 3 anos. Sifo Barolo reserva, 5 anos, ok? 2 anos a mais, contado a partir do 1º de janeiro do ano sucessivo à colheita, portanto a colheita é sempre em outubro, aí você tem, termina um ano, começa o outro, é ali que começa a contar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí solta, 4 anos, 5 anos, aí sai o reservo. Graduação mínima, 13%, acidez, extrato mínimo, etc. Ok? Isso aqui são os detalhes mais técnicos que não venham ao caso, senão a gente fica chateado. Esse é um detalhe importante, não deixa de ser técnico, mas é importante porque se traduz numa leitura de tipo de vinho que você pode fazer quando está na frente de uma garafa, para saber que eventualmente tipo de Barolo terá pela frente. Então nós temos aqui uma área, como vocês podem ver, que é dividida, basicamente a área do Barolo é dividida em duas grandes regiões, a área do Tortoniano e a área do Helvetziano, isso fazendo referência ao tipo de solo. Na área do Helvetziano, que é aquela que está mais próxima de mim aqui, aqui embaixo assim, nós temos sucessão de extrato de areia cinza, morena, amarelada, etc., alternada a marnas azuis. Então nós temos um solo estratificado, cada camada vai em torno de uns 50 cm, mais ou menos, 40 cm, e lá temos um extrato de areia, marna azul, cinza e mais de novo areia. Mas nessa sucessão que é toda diferenciada, mas que forma um solo muito compacto, que traduzindo para o vinho, terá algumas consequências que nós vamos ver no slide a seguir. Essa área, então, é o Helvetziano. Aqui nós temos o Tortoniano. O Tortoniano, basicamente, inclui o município de Lamora e essas outras pequenas áreas, Rodi, Verdun e Cherasco, e parte do município de Barolo. O Barolo fica no meio das duas áreas e você vê que, basicamente, é dividido. Tem parte do Barolo que fica no Tortoniano e parte que fica no Helvetziano. O Tortoniano é diferenciado. Nós temos camadas também, só que as camadas são de cerca de 400 m, então você não tem tanta variedade de solo. Basicamente, você encontra as chamadas marnas azuis, que representam 30% de areia, 55% de argila, mais ou menos, e 15% de calcário. O que dá ao vinho uma característica, ao vinho daqui, sobretudo ao vinho de Lamora, dá uma característica diferenciada dos vinhos, por exemplo, de Castiglione Faleto, de Serra Lunga d'Alba, de Monforte d'Alba. E nós vamos ver aqui quais são as características. Tortoniano, então dissemos Tortoniano, produzido a Lamora, e nos pequenos municípios de Querasco, Verdun e Rodi, tem um Barolo, um pouco menos estruturado, muito mais elegante, muito mais fino. Para quem não gosta de vinho muito tânico, é esse aqui. Busque os produtores de Lamora, busque os crues de Lamora, que você vai encontrar um vinho muito elegante, muito sofisticado, muito fino, riquíssimo em aroma, que vai envelhecer. Porém, não é daqueles que vai envelhecer 30 anos, não. É um envelhecimento... É apto ao envelhecimento, mas não tanto assim. Nessa mesma área, inclusive, nós temos o Barbaresco também, que é encaixado na região do Barbaresco, que é muito menor, compreende só três municípios. É no Tortoniano, por isso que o Barbaresco é um vinho mais elegante, que o Barolo é um vinho mais fino e menos encorpado. Já na área do Helvetziano, que é a maior parte, que tem parte de Barolo, tem Castiglione, Faleto, Grinzane, Diano da Alba, Monforte, Serralunga e Novello, nós temos o Barolo potente. Um Barolo muito estruturado, bom no nariz, mas fantástico na boca, ou seja, mais encorpado e mais estruturado, muito mais potente. O Barolo que vende essas regiões aqui, aconselho a você comprar, olhe para a safra, mas tome ele depois de oito anos, a partir da safra, a partir de oito anos da data da safra, fica bom para tomar. Antes disso fica muito cedo, fica ainda um tanino muito marcante, um tanino um pouco excessivo. Por quê? Porque o Helvetziano tem essa característica, ou seja, aquele solo do Helvetziano estratificado dá um tanino mais potente e agora é o seguinte, se você tiver um vinho desse com a sua idade, você pode beber tranquilo, que não vai ter problema nenhum, porque é um vinho de longa guarda, aqui que estão os vinhos de longa guarda. Existem os crus de Barolo, o cru é um conceito de vinho que nasce na Borgonha, e na Borgonha, na França, em Bordeaux, enfim, na França no geral, mas com similitude da região de Barolo é muito mais Borgonha do que Bordeaux, muito próxima mesmo, até como mentalidade, até como uma série de situações. A região de Barolo, ela é basicamente dividida em vários crus que foram levantados ao longo dos últimos 40 anos, ou seja, dividido em cruz significa dividido em vinhedos, seus vinhedos, suas colinas, seus vinhedos foram mapeados e divididos de acordo com suas características, com sua tipicidade. Então, cada um desses nomezinhos aqui, Marenga, Rivete, Vinha de Onda, etc., corresponde a uma característica de vinho, uma tipicidade de vinho que torna aquele vinho dali diferente do vinho que fica no cru ao lado, e aí te fornece, te favorece um trabalho diferenciado e te apresenta um mundo de variedade diferentes. Eu aqui vou mostrar para vocês, vocês vão ficar vendo, podem ficar olhando, voltando, decorando, buscando esses cru, bucia, um cru muito famoso de Montforte d'Alba, bucia, são vinhos estruturadíssimos, fantásticos, pena que qualquer um vinho desse esteja acima do salário mínimo, porque realmente, mas aqui estamos no topo do topo da pirâmide, na ponta. Canubi, Canubi, Sarmasa, Costarose, parte de Brunate, que também nós vamos vendo, eu vou passando para vocês, vocês não precisam decorar, não precisam a gente perder, porque senão vamos passar o dia todo nessa parte, mas essas características, todos esses barolos, por exemplo, aqui estamos no Lamora, o Lamora é tortoniano, aquela característica de elegância e de perfume invejável, finesse e elegância, pronto. Aqui nós temos diferentes, tem Roque della Nonciata, que é famosíssimo, tem Cerecchio, que é famosíssimo, Monfaletto, então esses nomezinhos, se você encontrar um barolo desse ou pesquisar na internet, aí você vai ver a aula de novo e você vai situar qual é a característica daquele barolo específico, isso é um guia fantástico que eu estou dando para você, para você ter a sua ideia com relação a isso. Castiglione Faletto, apenas dois crum, uma primeiríssima, agora aqui é potente, adoro Castiglione Faletto. Verduno, aqui não fica atrás de ninguém, mas é porque é traduzido, na verdade, Verduno não está dietro a nessuno, ou seja, Verduno não fica atrás de ninguém, só que não significa nada em português, mas em italiano, Verduno não está dietro a nessuno, rima, e é muito conhecido esse ditado por lá, porque justamente é uma das regiões menores, mas não por isso faz um barolo ruim, muito pelo contrário, um dos melhores, inclusive. E essas são as características do barolo, que nós podemos verificar nesse slide aqui. Vamos lá. Então, no barolo o fator tempo é fundamental, o barolo precisa envelhecer, o barolo ele precisa de tempo, por quê? Porque tem muito tanino, porque ele tem um ciclo de maturação muito grande, então ele precisa de tempo para tudo, é o primeiro que brota, no começo da primavera, mês de abril, o primeiro que brota, e tem um tempo longo até outubro para ficar pronta a uva, então isso aí é tempo, tempo. Enquanto a barbeira é muito mais curta, o merlot é muito mais curto, até o cabernet sauvignon é mais curto, o nebiolo ainda continua no pé, não que tenha cabernet sauvignon em langa que não tem, nem merlot, mas é só para a gente fazer uma comparação com os famosos varietais internacionais. Então, nós precisamos de tempo no vinhedo e depois precisamos de ainda mais tempo na vinícola para ele ficar pronto, então ele tem que entrar dentro da ideia, tem que entrar dentro da ideia que com o barolo não adianta ter pressa, tem que ter paciência para que ele possa render ao máximo sua qualidade e suas características. De qualquer maneira, o barolo nos paga com o longo envelhecimento que ele pode aguentar, a longa guarda. Então, ele começa com tons rubi, aí ele vai ficando um vinho grenar, você vê que a cor de tijolo, basicamente, é aquela cor que começa com um grenar e vai alaranjando até adquirir um tom atijolado. Apresenta, às vezes, uma unha cinza, que é quando está praticamente em seu apogeu, mesmo depois de muitos anos. Austero elegante, traduz o caráter da terra onde nasce e cresce. Vigor, estrutura e longevidade são as principais características do nosso barolo. helvetciano mais fino e mais, helvetciano mais encorpado, desculpe, mais encorpado, mais estruturado e tortoniano mais fino e elegante. Vamos lá. Esse é o buquê do barolo. O buquê, nós sabemos que o buquê é quando um vinho apresenta vários aromas, tanto os aromas de frutas e de flores, que geralmente são mais facilmente dados pelo tipo de uva com que o vinho é feito, até a aroma diferenciado, como é o caso, por exemplo, de trufas brancas, de flores murchas ou até de alcatrão, de gudrón, como chamam os franceses ou os piemonteses também, que é um cheiro que parece de alcatrão. Então, quando um vinho apresenta todas essas características aromáticas, já não se fala de um vinho que tem aroma, já se diz que um vinho tem buquê, porque é bem complexo, bem amplo. O gudrón, alcatrão, como eu disse, é um perfume que pode ser encontrado no buquê de certos tintos maduros de grande corpo, comunemente descrito como uma nota quente, etérea, intensa, pode lembrar agradavelmente o alcatrão. A pessoa chama gudrón porque fica mais bonito, não é que você falar que um vinho tem cheiro de alcatrão, pode ter gente que não pega muito legal, não. É interessante porque essas são as cores do barolo, tá? A cor do barolo é essa daqui, ou seja, você tem esse rubi, essa tendência ao grenar, essa tendência já ao laranja, ok? Nada de violáceo, nada de cor de rosa, nada de púrpura, nada de roxo, nada disso tem a ver com o barolo. Essas não são cores que o barolo pode apresentar. Se você lhe oferecer um barolo e ele tiver essas cores aí, violácea, etc., desconfia. O barolo tem que ser de uma cor que lembra o laranja, que lembra o grenar, ok? São, é a, é a, é a, é a, é propriamente a marca, a marca registrada do barolo. Até na, 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 a Mercedes na década de 80 lançou um carro que era rosso barolo, né? Tinto barolo, rosso barolo, vermelho barolo. Também foi um italiano que era o, o, o designer da Mercedes. E aqui tem alguns exemplos de um barolo novinho, 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 1961, da safra, aberto em 2013, 52 anos de idade, tá aqui ele. Essa é a foto dele, tá? Essa aqui é a foto do próprio. Vocês veem que a cor é muito parecida com o laranja, basicamente uma cor muito transparente, quase transparente, e alaranjado, extremamente alaranjado, porém uma cor vívida, uma cor brilhante, isso significa que envelheceu bem. Se tivesse essa cor murcha, apagada, sem brilho, sem vida, aí seria talvez um vinho estragado. Mas com esse brilho não interessa se a cor é laranja, porque essa aí é tipicidade do barolo. E outro, na safra de 1970, esse eu tive o prazer de degustar lá mesmo, lá no Piemonte, quando eu tive da última vez. E aqui a famosa unha cinza, ou seja, a unha que basicamente é a borda do vinho, o reflexo cinza é característico de alguns barolos, sobretudo os barolos envelhecidos, e é naturalmente sinal de grande qualidade. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação sobre o barolo. Não vá embora, porque eu vou deixá-lo na mão de José Peratti, que é produtor de barolo, que tem um recado para você. Ele vai mostrar uma historinha bem bonitinha, uma animação que ele fez para mostrar o barolo para os apaixonados, para os aficionados do vinho. É em italiano, infelizmente, mas é bem fácil, bem fácil de se compreender. Até tentei dublar, tentei legendar, mas não deu certo. Mas acho que não é tão difícil de entender, até porque vocês vão ver, vocês vão gostar. Mas antes de passar na palavra do José Peratti, só um minutinho, ou menos ainda, um recado para você. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha curtido esse momento, espero e fico muito feliz de saber que tem gente que gosta de vinho, que gosta de compartilhar isso comigo. E eu tenho mais coisas para compartilhar com vocês. Eu quero lhe convidar para um curso que eu vou lançar em breve, mas muito em breve, e esse curso vai ser um curso bem abrangente sobre o vinho como um todo. Tudo, claramente, não vai ser um curso de sommelier. Vamos observar todos os tópicos que se observam no curso de sommelier com um pouco menos de profundidade, até porque não se tem exigências profissionais, vamos dizer assim. É um curso pensado para o consumidor. É um curso pensado para aquele que gosta de vinho, mas que quando vai escolher o vinho na frente da prateleira do supermercado, ou fuçando na internet, todas aquelas lojas virtuais, etc., com aquelas descrições mirabolantes, etc., fica ali pensando, mas será que é isso, será que é aquilo, como é que eu vou escolher? Fica um pouco desnorteado, porque o vinho é um mundo extenso, muito grande, e às vezes fica complicado para escolher, acaba puxando um, às vezes gosta, às vezes não gosta, e se gosta, acaba ficando cativo naquele ali, se privando do gosto de provar os demais. Então, para essa pessoa, esse curso é pensado, é para esse tipo de enófilo, o enófilo que gostaria de ter uma orientação, o enófilo que gostaria de saber mais alguma coisa, o enófilo que quer conhecer o vinho por ele mesmo, ou seja, por meio da degustação, que é a maneira mais honesta de você conhecer o vinho, provando ele e sabendo avaliar as notas de qualidade que o vinho tem. Repito, gosto é subjetivo, cada um tem o seu e não se discute, se aceita, mas a qualidade tem parâmetro objetivo, vamos conhecê-los comigo que você vai gostar, mas aguarde, não é agora, é para daqui a pouco tempo, e eu vou avisá-lo com toda certeza, com antecedência. Mais um recadinho, se gostou do vídeo, se gostou dessa aula, me dá um retorno, me dá um toquezinho, devolve o e-mail, diz, ei, gostei, ou então eu não entendi bem aquela coisa, manda pergunta, manda dúvida, se tiver tal um aqui para lhe ajudar, eu estou aqui para lhe ajudar, minha menção é, conheça o vinho e eu vou lhe ajudar com isso, valeu? Minha gente, um grande abraço e a gente se fala em breve, ah, vai ter outra live já já, viu? Um abraço! Il Barolo é considerado hoje um grande vinho a livello mundial. Ogni ano, 14 milioni de bottiglie como esta, raggiungam 150 países e o número de estimadores é em continua crescita. Per capire le razão de um tal successo, occorre risalir agli albori del Barolo. Scopriremos um vino dalla storia antica, nobile e profondamente intrecciata con le vicende storiche e politiche del suo territorio di origine, le Langhe, e del suo paese, l'Italia. Sarà un viaggio intenso avventuroso. Mettetevi comodi! Innanzitutto l'uva. Il Barolo é prodotto unicamente col vitignone biolo, coltivato in 11 comuni delle Langhe, in Piemonte. Siamo poco a sud della città di Alba e l'estensione complessiva della zona del Barolo è di circa 2000 ettari. L'origine del nome nebbiolo è suggestiva, potrebbe derivare dalla pruina biancastra che ricopre gli acini, oppure dall'epoca di maturazione tardiva, quando le colline sono già avvolte dalla nebbia. Spesso si associa nebbiolo alle sole Langhe. Nonostante il reale attaccamento al territorio, l'uva si trova anche in una piccola porzione delle vicine regioni Valle d'Aosta e Lombardia. Non dimentichiamo poi che sempre in Piemonte col nebbiolo si producono altri vini prestigiosi, tra cui Barbaresco, Roero e Gatinara. L'origine della viticoltura è antica. Furono le legioni romane di passaggio lungo le vie consolari a sviluppare la coltivazione della vite come approvvigionamento dei soldati in marcia verso le gallie. E' risaputo che l'imperatore di origine albese Elvio Pertinace concesse terreni incolti da coltivare a vigneto, con l'esenzione per dieci anni delle imposte. Alla caduta dell'impero e per l'intero periodo del Medioevo tocca ai vescovi e ai monaci preservare la cultura della vite del vino, mentre la zona subisce ripetute invasioni. Il nome nebbiolo compare per la prima volta negli statuti di Lamorra nel 1511 come vitigno da proteggere in modo particolare. Che sia un'uva preziosa lo dimostrano le pene inferte a chi la taglia senza permesso, amputazione della mano destra o addirittura impiccagione. Bisogna così arrivare all'ottocento, secolo di rivoluzione e cambiamenti. Tre, le figure chiave, la più importante una donna, francese, Juliet Colbert, nota filantropa e moglie di Tancredi Falletti, conte dell'impero napoleonico, ultimo marchese di Barolo e proprietario di grandi possedimenti tra Barolo, Serallunga e Lamorra. E lei, a dare il nome del paese d'origine, Barolo appunto, a nebbiolo prodotto nelle cantine del castello di proprietà. In un comune poco distante, Grinzane, è nel frattempo giunto in veste di sindaco Camillo Benso Conte di Cavour, futuro primo ministro del Regno d'Italia. Anche Cavour si dedica al vino, chiamando dalla Francia un famoso enolgo Udaro. La cattolicissima marchesa e il donnaiolo Camillo trovano il modo di collaborare e la qualità dei loro vini convince anche il sovrano di Casa Savoia, Carlo Alberto, a impegnarsi. A lui e al figlio Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, si devono l'impulso al miglioramento del Barolo e la sua conoscenza presso le principali corte europee. È in questo periodo che al Barolo si attribuisce l'epiteto re dei vini, vino dei re. Mentre Barolo inizia a prendere anche la via delle Americhe, proprio dall'America arrivano in Europa malattie devastanti, soprattutto la Fillossera, che all'inizio del Novecento spazza via buona parte del vigneto continentale. I due conflitti mondiali travolgono tutti e tutto, Barolo compreso. La ricostruzione fu lenta e difficile. Mentre i giovani trovavano impiego presso la Fiat di Torino o la Ferrero di Alba, gli anziani mantenevano tra mille difficoltà la tradizione della viticoltura. Le opere degli scrittori piemontesi Cesare Pavese e Beppe Fenoglio testimoniano la durezza del periodo. La riscossa risale solo al 1966. Il Barolo è il primo vino italiano a ottenere la denominazione d'origine controllata, innalzata nel 1980 a denominazione d'origine controllata e garantita. Ma vediamo più da vicino come sono fatte queste langhe e cerchiamo di capire perché il nebbiolo si è adattato così bene. Il nome langhe deriva da lingua, per la forma lunga e stretta delle colline. La loro origine risale al miocene, quando la spinta della placca africana fece emergere dal mare le Alpi e l'attuale pianura padana. Per milioni di anni dunque le langhe furono sommerse oppure paludose, finché asciugandosi le acque presero l'andamento e la fisionomia attuali. Parliamo di un milione e mezzo di anni fa. In termini geologici sono terre giovanissime. A livello morfologico sono prive di rocce e soggetta frane perché ricche di marna calcarea, blu o bianca, in quanto impermeabile all'acqua. Nella parte occidentale della zona del Barolo, che fa capo ai comuni di La Morra e Barolo, prevale la marna bluastra, che dà vini eleganti e profumati. Nella porzione orientale, intorno ai comuni di Castiglione e Falletto, Serra Lunga e Monforte, la marna bianca dà origine a vini più austeri e robusti. In entrambe le zone si ottengono vini molto complessi e capaci di evolvere nel tempo. Anche il clima è un fattore decisivo. Le langhe si collocano in una posizione ideale, a circa 40 km dal mare e 40 dalle montagne, in prossimità del 45esimo parallelo. Le colline del Nebbiolo sono piuttosto ripide e si estendono tra i 200 e i 500 metri di altitudine. La quantità di pioggia è scarsa e si concentra soprattutto in primavera. La luminosità estiva è sempre più forte e si rendono necessarie maggiori attenzioni per evitare stress all'uva dovuti all'insolazione. Il pericolo maggiore deriva dalla grandine, che talora in estate può colpire i vigneti, per fortuna in modo sempre molto circoscritto. La stagione del Nebbiolo è lunga, comincia con la fioritura a inizio aprile e si chiude a ottobre inoltrato con la vendemmia. La varietà è vigorosa e richiede potature e sfoltiture continue. Operazione svolta interamente a mano. Nel Barolo operano oltre 300 aziende per lo più artigianali e di dimensioni medio piccole. Ciascuna conferisce al vino il proprio tocco personale, unendo storia e modernità. Se negli anni 90 si è dibattuto molto sullo stile di vinificazione, con particolare riferimento al tipo di affinamento in legno, barique francese o botte grande di rover di Slavonia, oggi prevale un approccio che coniuga il meglio delle nuove tecniche e lo spirito della tradizione. Le attenzioni sono attualmente rivolte a esaltare le caratteristiche organolettiche del vigneto di origine, il cosiddetto cru. Nelle Langhe questa tecnica era già stata impiegata a fine ottocento da alcuni piccoli produttori, al fine di differenziarsi dai grandi vinificatori, abili a miscelare uve provenienti così da creare un prodotto omogeneo di anno in anno. Tale filosofia è stata ripresa e sviluppata da mio padre Renato Ratti a partire dalla metà degli anni 60, sia attraverso la produzione di barolo dal singolo vigneto, sia con la realizzazione della prima mappa delle vigne storiche, che evidenziava 44 sottozone evocate e ne prevedeva la classificazione sul modello qualitativo della Borgogna, con terreni di prima e di seconda categoria. Il lavoro di mappatura è stato recepito quasi mezzo secolo dopo dalla carta ufficiale del Barolo del 2010, che prevede 170 menzioni geografiche aggiuntive, i cru appunto. Eccoci alla fine della nostra storia. Abbiamo raccontato al pianeta Barolo e le ragioni che lo rendono il grande vino italiano. Provenienza da un singolo vitigno, il nebbiolo. Coltivazione in piccoli vigneti di collina, superficie e produzione limitata, suddivisione in cru, complessità e capacità di evolvere nel tempo. Ma soprattutto, dietro il successo del Barolo, c'è il fattore umano, tradizioni, esperienze e saperi tramandati e rinnovati da generazioni di vignaioli artigiani, che nello scorrere delle epoche hanno saputo trovare col territorio un perfetto equilibrio. Se oggi l'UNESCO riconosce il paesaggio viticolo delle Langhe, patrimonio dell'umanità, lo dobbiamo a tutto questo. Nostro compito è vigilare sul fatto che la qualità dell'ambiente, della vigna e del vino, sia sempre al centro dei nostri sforzi. Questa è la sfida che abbiamo raccolto dai nostri padri, questo è il testimone che lasceremo ai nostri figli. Grazie a tutti.